Música Sem desfazer Sou que me dizem os livros memoráveis Sou que me permite a mesa gosta a dois Sou que me leva a que eu vou agora sem ver Depois, sem duvidar Sou sentimento alheio A vontade, vontade é grande de sentir e realizar Milhões de coisas que ficaram por fazer Espaço e tempo eu vi passar Sem contestar, sem reagir Ficar em frente ao dedo em liste Vencido sem lutar, sem força e sem poder Agora é tempo de gritar Agora é tempo de vencer Agora é a vez de decidir O agora é agora ou amanhã Não tenho o que temer Se morre em pé a vela acesa Por que é que eu devo me arrastar para viver? Sim, vou mudar De pensamento, ideias ou vontades Vou encarar de vez de frente à realidade Recuperar o tempo todo que eu perdi Para ver valer De uma vez por todas a verdade Para ver que exista um direito de igualdade Que faça o homem igual ao homem do poder Espaço e tempo eu vi passar Sem contestar, sem reagir Ficar em frente ao dedo em liste Vencido sem lutar, sem força e sem poder Agora é tempo de gritar Agora é tempo de gritar Agora é tempo de vencer Agora é a vez de decidir O agora é agora ou amanhã Não tenho o que temer Se morrer em pé a vela acesa Por que é que eu devo me arrastar para viver? Espaço e tempo eu vi passar Espaço e tempo eu vi passar Sem contestar, sem reagir De cara em frente ao dedo em liste Vencido sem lutar, sem força e sem poder Agora é tempo de gritar Agora é tempo de vencer Agora é a vez de decidir O agora é agora ou amanhã Não tenho o que temer Se morrer em pé a vela acesa Por que é que eu devo me arrastar para viver?